O vereador doutor Hélio Ajeca e o presidente da Câmara, Marcos Ezende, participaram da solenidade alusiva ao Dia da Árvore, realizada no Bosque Municipal pela Polícia Militar Ambiental de Marília. O prefeito Daniel Alonso foi representado pelo vice-prefeito Cícero do Ceasa. O evento também comemorou o Dia da Polícia Ambiental, celebrado no dia 21 de setembro. Sim, hoje comemoramos o Dia da Árvore e conjuntamente comemoramos o Dia do Policial Militar Ambiental em todo o estado de São Paulo. Então o nosso comando, o Coronel Motoka, ele decidiu realizar uma operação nos dias de hoje e amanhã, intitulada de Floresta Amiga. E nós temos aí a finalidade da operação de estar buscando a proteção do meio ambiente, então fiscalizando as degradações que ocorrem, utilizando ferramentas tecnológicas, que nós utilizamos ferramentas de georreferenciamento, de imagens de satélite também. Então nós plotamos essas áreas, verificamos locais onde houve degradação e vamos até esses locais verificar se essa degradação foi autorizada ou não. Na solenidade, foi feito o plantio de uma muda de árvore e destacada a importância de preservação ambiental. Esse dia é um dia muito importante para o nosso município, principalmente para as nossas vidas, que é o dia alusivo do Dia da Árvore. A importância da gente ter, da gente cultivar e termos isso é vida, a árvore é vida. E parabenizar a toda a Polícia Militar Ambiental, que hoje é o dia do soldado do meio ambiente, parabenizar pelo todo o trabalho que eles têm feito aqui no nosso município e em toda a nossa região, são 51 municípios que eles fazem a cobertura. Além também da Secretaria do Meio Ambiente, tem feito um excelente trabalho também de preservação do nosso meio ambiente, junto com o seu Valdecir, mais o Wilson Racamada, mais o Cassiano, mais o Aristeu, mais o Coelho, demais que estão feitos uns trabalhos maravilhosos como guardiões da nossa natureza. Importante essa participação da Câmara aqui, reconhecendo a simbologia de nós comemorarmos o Dia da Árvore, respeitando isso, com isso o meio ambiente, falando que Mariga tem as políticas públicas, para desenvolver e para cuidar do meio ambiente. Eu quero, nesse instante aqui, cumprimentar o Wilson, que é presidente do Cades, que faz um trabalho importante, junto com o Cassiano, da Secretaria do Meio Ambiente, e cumprimentar o Policial Ambiental, porque sem o Policial Ambiental, que faz um trabalho maravilhoso, como é que nós iríamos comemorar o Dia da Árvore? Tem toda uma simbologia por trás disso. Então, parabéns, hoje comemoramos o Dia do Policial Ambiental, e estamos fazendo essa matéria aqui no Bosque Municipal, a maior reserva de mata atlântica do nosso município. Então, emblemático também, nós cuidarmos desse ambiente, e oferecermos as condições para que a nossa população possa usufruir desse espaço tão bonito aqui. Eu tenho a convicção de que o governo municipal, o prefeito Daniel Alonso, estará revitalizando essa área e oferecendo mais opções para a nossa população no Dia da Árvore, aqui no Bosque Municipal.